O CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, realizou sua última reunião ordinária este ano, reunindo empresários e os setores organizados da economia local na sede do SEBRAE em Pato Branco. Através do intermédio da UTF-PR, foi convidado para palestrar um empresário e professor universitário argentino para falar sobre turismo transversal, destaca o professor André Brugnara. O CONTUR, que é o Conselho de Turismo de Pato Branco, viu essa possibilidade de trazer esse professor para relatar, já que é um empresário do turismo, além de ser professor universitário, é muito bom que uma pessoa de fora venha para a nossa cidade, porque às vezes enxerga de maneira mais clara quais são as nossas fortalezas, os nossos potenciais para desenvolver a nossa região, para seguir desenvolvendo a nossa região, agora o turismo entrando forte na nossa região. O agrônomo e professor da Universidade de Cuy, em Mendonça, na Argentina, falou sobre como as potencialidades de todos os setores da economia se unem por lá ao famoso vinho de sua província para agregar ao potencial do turismo local. Estava pensando que, bueno, nós temos o vinho, porque, bueno, é a atividade mais importante de Mendoza, mas dizíamos que cada lugar deveria detectar qual é a sua força na produção agrícola e tentar desenvolver o turismo ao redor dessa atividade. Para as lideranças locais, o turismo transversal, algo novo, pode se transformar numa ferramenta importante no curto prazo. O empresário Márcio Zanella destacou seu segmento da cerveja artesanal como um setor que pode agregar. Eu acho que a somatória de vários diferenciais, no nosso caso a cerveja, junto com bons restaurantes, com bons hotéis, com os atrativos naturais, a soma disso é que atrai para o turismo. E o turista, quando chega numa cidade, a tendência dele sempre é querer provar uma local beer, uma cerveja local, com uma comida diferenciada. Então, isso só tem a somar. O turismo nacional deverá ter um crescimento de 11% este ano em relação ao ano passado. As autoridades querem aproveitar esta onda para aumentar a participação do setor da economia patobranquense e regional. Nada melhor do que projetar 2024, 2025, com este trabalho de planejamento do Conselho Municipal de Turismo, trazendo este olhar, este depoimento das facilidades, mas também das dificuldades da implementação de uma nova vocação, que pode ser explorada. O agro, dentro da perspectiva do agronegócio, certamente o poder público municipal, por meio do CONTUR e de seus parceiros, apoiará essas iniciativas. Essas trocas de ideia, pode ter certeza que vamos adquirir alguma experiência que possa vir, ser muito positiva para o Pato Branco e a região do Sudoeste. Nós precisamos desenvolver o Sudoeste, unir o Sudoeste para sonharmos grande.